Quando ela passa na rua Um diz, ó que gatinha Outro diz que amou Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Um diz, ó que gracinha Outro diz que amou Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Ela é a minha garota Boa pra lá, gadeão É um troféu que eu ganhei Nas lutas do coração Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Morro de ciúme dela Oh, oh, oh Um diz, ó que gatinha Outro diz que amou Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Um diz, ó que gracinha Outro diz que amou Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Ela é a minha garota Boa pra lá, gadeão É um troféu que eu ganhei Nas lutas do coração Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Morro de ciúme dela Oh, oh, oh Um diz, ó que gatinha Outro diz que amou Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Um diz, ó que gracinha Outro diz que amou Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Um diz, ó que gracinha Outro diz que amou Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh